Olá meninas, tudo bom? Vídeo novo começando. O vídeo de hoje eu vou estar ensinando como fazer um vestido com decote DHG. A gente já tem uma blusa com decote DHG, eu vou deixar na descrição do vídeo. Se você quiser só fazer a blusa, tá super fácil. Fica ligadinha que é muito fácil. Claro que tanto a blusa como a saia do vestido sempre tem os acertos depois que a gente corta, depois que a gente coloca no tecido, porque o tecido escorrega. Vai tendo de formas diferentes, como a saia Gaudet que dá os bicos e a gente tem que acertar. Então a parte da blusa DHG também na parte de baixo, às vezes sobra um pouquinho de tecido, no decote, enfim. E você precisa acertar. Então rapidinho você vai aprender. E você aprende a fazer a partir de uma modelagem base de blusa. Então eu vou deixar ensinando como fazer a modelagem base de blusa em um link que eu vou deixar na descrição desse vídeo também. Em relação aos tecidos, você pode estar utilizando quanto mais molinho o tecido, melhor. Mas você tem que lembrar também que, é claro, às vezes como a saia do vestido já é uma saia Gaudet, então se você usar um tecido muito mole, qualquer ventinho a saia sobe. Então às vezes você pode querer utilizar um tecido um pouquinho mais pesado. Eu vou estar utilizando um crepe de alfaiataria. Ele é um pouco mais pesado, mas em compensação deixa a saia um pouco mais firme. Então tem vários tecidos. A viscose, o viscolinho, o tinho com elastano. Você pode estar utilizando a seda também, a própria malha, a liganete. Esse tipo de tecido você consegue estar utilizando e tem um caimento bacana pra que você consiga fazer a sua peça. E a gente já tem na playlist uma maratona de iniciante pra você que é iniciante e quer aprender modelagem corte e costura. O conteúdo é todo gratuito. Então corre lá na maratona de iniciante, na playlist do nosso canal. Não se esquece de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Pra você fazer essa blusa, você vai começar com a modelagem base de blusa. Você pode entrar aqui do ombro pra dentro, você pode entrar aqui uns dois centímetros. E daqui da pontinha do pescoço pra dentro, você entra aqui, ó, uns três centímetros pelo menos. Daí você faz isso, você desce aqui uns dois centímetros e contorna. A mesma coisa você contorna aqui, ó, o restante da sua cava. Recorta e a pence de cintura padrão de três centímetros e deixa aqui o valor de dois centímetros pro zíper. Só vou traçar o revel dessa minha blusa. Você vai marcar com quatro centímetros pelo menos. Vai ser o desenho do seu revel. Já incluso o valor da costura, tá? Tem o molde feito da minha saia godê. É uma saia godê e ele é um godê total. Como que você faria? Você pega um papel aqui, dobra ao meio. Depois que você dobrou ao meio, você vai dobrar mais uma vez. E ele vai ficar dobrado dessa forma. Você vai pegar o valor da circunferência da sua cintura. Vai dividir por 6.28. Ele vai te dar um resultado. O resultado que ele te der vai ser o raio e você vai marcar aqui, ó. Você vai marcar exatamente aqui pra vir fazendo essa circunferência daqui, que vai ser o raio. E depois você marca o comprimento que você quer a sua sainha. Você vem riscando aqui no molde todinho. Pronto. A sua saia está pronta. E aqui você vai cortar. Tem uma linha no meio, como se fosse pra costura ficar na frente, mas não tem necessidade. Você pode deixar ela sem costura no meio e deixar a costura só nas costas. Então, é desse formato que a gente vai fazer a nossa saia. Você vai pegar uma folha de papel, vai dobrar ela ao meio e vai colocar. Pegou o seu molde, você coloca ele aqui, bem na pontinha. E você vai ver a quantidade que você vai abrir. Eu vou abrir aqui, ó, 17 centímetros eu tô abrindo aqui. Você acerta o seu molde e você cola aqui. Feito isso, você vai contornar o seu molde todinho. E daqui pra cá, eu vou traçar uma reta, ó. Tá vendo? Assim. Só que esse biquinho, ele, pra não acontecer isso, eu venho aqui da ponta do meu ombro, tão vendo? E já retrasso, ó. Que ele vai ficar dessa forma. Daqui pra cá, eu vou acrescentar o valor que eu quero. Se eu quiser fazer um acabamento somente pra gola, então, eu acrescento daqui pra cá 10 centímetros, ó. Pra eu fazer o acabamento. Se eu quiser fazer um acabamento maior, eu tenho que acrescentar um valor maior dobrado aqui. Então, esse é o molde e eu vou fazer o acréscimo daqui pra cima no tecido pra vocês visualizarem. Tá? A gente vai deixar dessa forma aqui o molde e eu vou acrescentar o valor, porque eu quero fazer o acabamento dessa caba daqui de uma vez, tá bom? E a gente vem aqui agora e corta a nossa blusinha. Olha aqui. Vai ficar dessa forma, a gente vai acertar, vai deixar ele aqui retinho. Quando você tirar o molde, você vai ver que tem isso aqui. Então, você vai vir acertando essa parte aqui agora e vai deixar ela assim, ó. Dessa forma, retinha. Então, eu tô colocando 55 centímetros pra ficar um pouquinho mais pesado, pra não ficar voando muito com vento, né? Por isso que eu tô fazendo com crepe, que é um pouquinho mais pesado, que aí você tem um resultado melhor. Já marquei o valor que eu vou aumentar em volta e você já deixa a margem de costura. Geralmente, um centímetro, um centímetro e meio pra margem de costura da saia godê. E vamos cortar agora. Prestem atenção numa coisa. Se você não quiser fazer o forro dessa cava, porque você não quer gastar tecido, enfim. Você vai vir daqui, ó. Dessa parte aqui do ombro, tão vendo? E você vai subir aqui, ó. Um valor. Pode ser aqui uns 15 centímetros ou 10 centímetros. Você vai subir isso aqui. Depois, você vai... Essa aqui é a parte da costura dos ombros. Depois, essa parte vai virar e vai fazer o acabamento só daqui. Então, pode ser entre 10 a 15. Agora, se você quiser fazer o acabamento da cava, automaticamente vai gastar mais tecido. Então, você vai dobrar. Claro que você também pode fazer até com outro tecido, se você quiser. Tão vendo? E você posiciona aqui o seu molde. Eu tenho só a parte de um tecido, porque é só a parte da frente. Aqui tá dobrado. Ó. Tão vendo? Eu já posso deixar aqui mais retinho, né? Porque ele fica meio abauloado. Eu já deixo ele mais retinho aqui. E agora, é o momento que eu vou cortar a parte do ombro. Deixo a margem de costura, que é a parte da cava. E aqui é a parte aonde a gente vai passar o alfinete em volta da cava. Que é pra gente costurar e fazer o acabamento da cava. Você vai colocar o tecido pelo avesso. Que é pra depois você desvirar. E faz o acabamento daqui também. Você vai passar o alfinete depois que marcou as pences. Depois você vai virar aquela parte da frente do tecido. Vai colocar uma entretela também. Nessa parte que você tem aqui. Entretela de malha pode ser. Ou aquela de tecido bem fininho. E você vai passar uma costura exatamente aqui. Tá aqui, meninas? Então, você vai pegar essa parte daqui do decote. Vai costurar. Tá vendo? E vai costurar também essa parte aqui da cava. Lembra que aqui a gente vai deixar um espaçozinho daqui a pouco. Pra gente colocar o zíper. Tá bom? Então, vamos costurar essa parte aqui. Você vai fazer isso dos dois lados. E depois que você fizer, você tem que vir fazendo uns piques aqui, ó. Cortando nessa parte curva. Que é pra você depois virar e fazer o acabamento todinho da sua cava. Tá bom? Então, estamos aqui. Costuramos. Agora, a gente vai desvirar. Você vai desvirar exatamente aqui. Tão vendo? Ó. E essa parte aqui da cava, você já pode pegar, trazer essa parte da costurinha aberta pro lado do rebelde e já fazer um pêsseponto aqui, ó. Nós vamos costurar agora essa parte aqui da cava, que foi da própria blusa, da parte da frente. Você vai costurar aqui, ó. Vira aqui, ó. E vai fazer também o pique. Aqueles pequenos cortes nessa parte curva, que é pra poder a costura se abrir um pouquinho mais e não ficar repuxando. Tá vendo? E nessa parte, olha aqui como que ela ficou. A parte de dentro, que é a parte do forro, você pega também essa parte aqui da cava, pra você fazer aquele pêsseponto. Tá? Que é pra ele não ficar virando. Meninas, então passamos já. Essa é a parte da frente da blusa, com a cava passada. E aqui é a parte do avesso. Viram? E aqui é a parte das nossas costas, com a parte também todinha do nosso revel, ó, passado. Ok? O que que eu vou fazer aqui agora? Juntar a parte da frente, lateral aqui com lateral. Pra eu costurar. E nessa parte do ombro, você vai juntar um com o outro. Depois você vai colocar a sua mão lá por dentro da parte interna, pra puxar. E vai costurar o ombro um dentro do outro, pra fazer o acabamento e ficar todo embutido ombro com ombro. Coturando essa parte do ombro. E aí, quando você costurar, você vai ter esse efeito pelo lado avesso. E pelo lado da frente, ó, a sua peça vai ficar dessa forma aqui. Tão vendo? Ó, aqui você vai prender a lateral, revel com revel, que é pra você costurar. Depois que costurou, como que ficou a sua cava? Ó, parte da frente da blusa, tão vendo? Certinha, o nosso revel das costas, rebatido. E a parte rebatida daqui, ó. Então, fica dessa forma, todo embutido bonitinho. Aqui a gente vai passar a overlock pra acertar, e aqui na lateral também. Você tá aqui com a parte da sua blusinha, e você vem agora pra encaixar a nossa sainha. Então, já passei a costura na cintura, unindo a cintura. E agora, eu venho aqui pra colocar o meu zíper. Vou colocar um zíper azul com dourado, tão vendo? Vou colocar exatamente como se fosse um zíper também invisível. Coloco naquele valor que eu já tinha deixado lá, né, de costura. Faz isso de um lado, você vai fazer também do outro lado. Lembrando que essa costura do outro lado tem que encaixar perfeitamente com essa. Aqui. Então, eu já encaixei ele aqui com o alfinete. E essas costuras tem que tá batendo. E eu vou abrir agora o meu zíper, que é pra eu costurar. Então, deixamos aquele valor aqui em cima. Lembra? Você deixa bem aqui na pontinha, né? E vem agora costurando. Você costurou aqui, tá vendo? Bem na pontinha aqui que ficou. Você vai virar. Costura essa parte aqui do zíper. Costurou. Você vai cortar aqui, ó. Tira esse excesso. Você vê que tem. E aí, você vira. Olha aqui. Tá vendo? Ele vai ficar assim na parte da frente, na parte do avesso e sim. Esse bico que gera aqui, você joga uma diagonal pra cá. Dá um pontinho aqui, ó. Pra ele ficar dessa forma aqui, tá? E depois passa o overlock aqui. E agora, a gente vai costurar o outro lado do zíper. Terminei costurado o outro lado da mesma forma. Viram? Então, aqui terminou o meu zíper. Vamos ver a parte da costura. Olha aqui. Ficou costura com costura. Viram? E agora, eu vou fazer o fechamento daqui. Eu venho trazendo o restante da minha saia, ó. Mesma quantidade. Eu já posso aqui passar um alfinete pra prender. Então, aqui no final, eu pego, deixo ele pra cá. Ó. Em vez de eu finalizar aqui, eu venho costurando daqui. Você vem costurando até o final agora. Aqui, ó. Como ficou a finalização aqui desse zíper meu. Tá vendo? Dessa forma aqui. E agora, a gente vai passando o overlock pra finalizar. Aqui, meninas. Então, o nosso vestido tá todo finalizado. Pelo lado avesso. Já passei o overlock. E agora, a gente vai deixar descansar. Depois, algumas horas. Deixa descansar num manequim. Ou em um cabide. Pra que você tenha o efeito do godê. Certinho. Aqui, você prende essa parte do teu acabamento. Prende um pouquinho. Dá um pontinho aqui. Ó. Prontinho. Nosso vestido. Feitinho. E agora, a gente vai experimentar. Mas, amores. Nosso vestido ficou pronto. Vamos ver como ficou. Pois é. Olha aí. O nosso decote. A nossa parte da cava. Viram? Ó. Deixei ela mais certinha. A parte do nosso decote de gage. É claro que, pra quem tem mais busto, o decote de gage termina deixando um pouquinho mais com busto. Mas, a gente gosta bastante. Então, olha aí. O efeito da nossa blusa. Que bacana, gente. Olha que lindo. A parte da sainha. Eu coloquei um cintinho aqui. Tá? Mas, também. Não teria necessidade de você colocar. Tá? Ó. Estão vendo? Então, é uma saia godê. É uma saia godê total. Pra você ter exatamente esse efeito daqui, ó. Desses gomos. No desenho, tem uma costura... Uma linha no meio. Mas, não é necessariamente uma linha de costura. Você pode fazer assim. Sem a costura do meio. Tá? Parte das costas. Vamos ver. Olha aí, gente. Perfeitinho. Encaixa. Como encaixou o nosso zíper. Viram? A parte também na nossa saia. Muita gente diz que coloca... Faz saia godê. E depois fica dando uma embicada na parte do zíper. Você tem que fazer ela certinha. Porque aí você não tem problema. Viram? Vou aproximar. Olha aí. E você tem aí o acabamento. Eu achei esse zíper dourado. Ficou um charme. Deixa aí nos comentários. O que você achou como vestido é todo azul. Ó. Então, essa é a parte dos gomos. A parte da nossa golinha. Então, esse foi o modelinho. Meninas, espero que vocês tenham gostado. Tenham entendido. Esse é o principal. E se você não entendeu, de repente, nesse vídeo, a gente tem outro vídeo ensinando como fazer o decote de gage. E essa blusinha não tem essa cava. Ela é feita com o acabamento do viés. Então, fica ligadinho pra você olhar. Música 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 Música